Música Para quem assistiu os filmes Toy Story e Toy Story 2 Vai se lembrar de muita coisa, a narrativa da área de Toy Story Land Se passa exatamente entre esses dois períodos Mais ou menos na década de 90 se você se lembra Música Todo brasileiro que vier para Toy Story Land aqui em Disney's Hollywood Studios Pode esperar muita diversão A área está extremamente colorida São 44 mil metros quadrados Aqui de Toy Story Land Com três atrações maravilhosas Duas atrações novíssimas Uma é Slink Dog Dash Que é a montanha russa Que é como se fosse o cachorrinho Slink Lembra o cachorrinho de bolas E sensacional, a única de todos os nossos parques Aqui na Disney Que tem o efeito de bola Ela vai e ela dá um tiro de novo A gente tem o Alien Swallow Sources Que é como se fosse o Garra Lembra aquele Alien do filme Ele vai pegar e você está rodando e fugindo do Alien E claro, Toy Story Mania Que é uma favorita de todos os tempos De todos os visitantes Agora também maior Com nova tecnologia 4D sensacional Dentro de Toy Story Land Onde você está rodando e fugindo do Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os visitantes aqui de Toy Story Land vão poder encontrar vários personagens, várias coisas acontecem. Inclusive personagens tipo Muri, né? Que também aparecem nessa área. E aí é visitante de todo mundo. Gente, é o Muri, meu Deus! Música Essas atrações têm Fast Pass. Para todos os nossos visitantes hospedados nas propriedades Disney, eles podem agendar os Fast Passes para Toy Story Mania, para Slink Dog Dash e para Alien Sterling Saucer, com até 60 dias de antecedência. Lembre também que o restaurante Muri Lunchbox tem Mobile Ordering, ou seja, no seu aplicativo você pode fazer o pedido, pode pagar, não pega fila na volta e só recebe a sua comidinha. Isso é fundamental. Música 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 Música